Oi, meus amores. Oi, amor. Deixa eu tirar seu som para você falar. Deixa eu entrar aí para você poder falar, minha linda. Espera aí. A professora não está te ouvindo. Ainda seu áudio está conectando. Só um minutinho, minha princesa. Oi, professora. Oi, pode falar. Ah, Manuela. Oi, amorzinho. Oi, Brian. Fala, Manu. Eu não quero falar nada, não, professora. Ah, tá. Então, tá bom. Oi, Brian. Lindo. O que você tem? Professora, é que eu acho, né, que eu tenho muita aula para assistir, então não estou conseguindo entrar bem na hora. Tá sim, você está entrando agora na aula normal. Todo mundo está entrando agora. Tá certinho, meu amor. Viu? Viu. Maria Fernanda, Joana. Alô e amor. Marcos Vinícius. Eu sou muito confuso. Por que você está confuso? Fala para mim, meu amor. É porque que eu estou confuso que quando você compartilha alguma coisa que está escrito questões, eu acho que é a prova. Aí eu vou e caço. Só que eu não acho. Não. Então, você tem que prestar atenção quando a professora fala que a aula é de interpretação de texto, que a gente vai ler um texto. Eu não vou fazer a prova aqui com vocês, vocês que têm que fazer a prova aí, da aula que a gente vai ler. Não, a revisão da prova só. Não, aquela ali já foi feita. É porque você não entrou antes. Nas outras aulas, você ainda não tinha vindo ainda para as nossas salas. Entendeu, meu amor? Entendi. Oi, meu amor. Aí não fica confuso, não. Professor, eu lembrei de dois negócios. Posso falar? Fala aí, minha linda. Amanhã eu vou para a casa da minha mãe e eu faço aniversário. Eu nasci dia 19 de novembro de 2012. Então, dia 19 de novembro, a gente vai cantar parabéns para vocês. Professora, e meu irmão faz 8 de novembro. Professora. Oi. Eu faço aniversário nas férias. É, meu amor? Dia 3 de janeiro. Oi, Kawane. Oi, Kawane. Você pode falar o nome do texto? Professora. O Cavalo Descontente. Professor. Nada, amor. Oi, Daniel. Você conhece Naruto? Já vi. Eu também. Então, tá bom, meu amor. Professora, o que mais meu irmão assiste é isso. É, né, Maru? Então, professora. Oi. Eu nasci dia 11 de novembro de 2012. Legal. Nós vamos cantar parabéns, se Deus quiser. Né, amor? Adeus, a radinha. Então, pessoal, nós temos que, vamos ver se tá chegando mais alguém para a nossa aula e aqui, falta dois minutinhos pra gente começar nossa aula e eu tô adicionando os coleguinhos, tá bom? Rapidinho. Professora. Oi, Joana. Só tem a gente? Temos 14 participantes agora. Eu posso mostrar o que eu falei na última aula? Pode. Vai mostrando aí, Joana, pra poder ir dando tempo. É bonito. Ó, que legal. Gostei. Muito legal. É bonito. Professora. Oi. Lindo, viu, Joana? Parabéns. Sou eu. Professora. Oi. Você esqueceu que tirei a minha dúvida da prova. Ah, fala aí. Qual que é a pergunta? Deixa eu ver. Rescreva as frases trocando as linguagens informais sublinhadas nas expressões por linguagem informais. Então, deve ser, porque eu não tô com essa prova aqui na minha mão, que é a professora Adriane que fez ela, mas a palavrinha que tiver sublinhada é que você vai trocar, talvez, pela palavra correta, não é isso? É, que é a professora. Gracinha. Hein, Maria Fernanda? É, aqui tá com a linha embaixo? É. Ah, entendi. Tá bom? É, professora. Oi. É, você sabia que as aulas de matemática, você pode ver meu caderno que não tem nada mal feito? Só de matemática? Não, de tudo. Ah, muito bem. Então, vamos lá. Vamos iniciar nossa aula. Davi, fala, Daniel. Oi. Olha o meu canal no YouTube. Ah, bacana. Depois eu vou ver. Vamos só iniciar nossa aula agora de geografia. O canal no YouTube chama Dedei Lavar, se não me engano. Davi Lucas de Souza, tá tudo tranquilo? Abaixa um pouquinho sua câmera pra mim te ver, meu amor. Eu não tô te vendo. Aí, agora eu tô te vendo, lindo. Então, vamos lá. Vou compartilhar. Vamos ver, hein? Mara que vocês veem o compartilhamento e consigam enxergar. Tão vendo? Deixa eu aumentar a apresentação dele aqui. E... Estão vendo aqui, gente? Fala, Samuel. A gente já não fez isso daí, não? Não, eu vou explicar. Agora, a aula que nós tivemos passada de geografia, a aula 6, foi falando sobre os problemas ambientais do campo. Agora, nós vamos falar sobre os problemas ambientais da cidade, tá? Então, vocês vão colocar lá. A aula 7 de geografia, data 26 de 2 de 2021. Lá no caderno de geografia, aula 7 de geografia, aula 7 de geografia, e a data 26 do 2. Fala, Manoela, alguma dúvida aí? Professora, no final da aula, você pode escolher duas cores de canetinha e duas cores de lápis pra depois eu colocar no meu catavento. Vamos lá, vamos lá agora. Escolho sim, Manu. Então, vamos lá, gente. O nosso assunto de hoje, vocês não vão escrever mais nada a não ser a aula, data e o que é que nós vamos falar. Problemas ambientais no... Eu botei no cidade, é na cidade, viu, gente? É porque eu só copiei aqui pra botar no campo, porque eu falei do campo na aula passada. Agora é na cidade. Então, nós vamos falar os problemas ambientais na cidade, eu vou explicar pra vocês. Eu quero saber se vocês estão vendo aí as imagens. Estão vendo, gente? Põe o joinha pra mim na tela, beleza. Beleza, tá vendo direitinho aí, Daniel, Davi, tá vendo, Bernardo? Então, joia. Joana, joia. Davi, Lucas, tá vendo? Os dois, Davi, tá vendo? Ótimo. Então, vamos lá. Vocês estão lembrados que a professora, na aula passada, falou do campo, né? Que tem a agricultura, que tem a pecuária, a mineração. Agora eu vou pra cidade. Vamos só prestar atenção. Prestando atenção, hein, Tô? Lá na cidade, vocês sabem, gente, que no Brasil, a maior parte das pessoas vivem aonde? Nas cidades, né? A gente vive na cidade. E essa alta concentração de pessoas, de veículos, dos carros, de ônibus, de indústrias, de estabelecimentos comerciais, que vocês sabem o que que é, né? Podem contribuir para a poluição da cidade. Então, por parte das indústrias, vocês sabem que a liberação da fumaça, aquela fumaça que sai, né? Das indústrias, ela libera a fumaça lá pra atmosfera. Fuligem e substâncias tóxicas poluem o ar. Então, além disso, os veículos também, que ao acelerar não sai aquela fumaça, eles liberam gases que são poluentes também. Então, tudo isso polui o ar. Então, por isso que, às vezes, eu não sei se vocês já viram, às vezes o céu, aqui, vamos supor, aqui tá azulzinho, tá vendo? Mas, às vezes, aqui, tá bem como se fosse nublado, meio com fumaça. Isso tudo aqui é poluição, tá vendo? É a poluição, são tudo isso que a professora falou, que tem uma alta concentração de tudo, das indústrias, das fumaças, dos veículos, essa poluição toda. Então, vamos lá. Grande parte do esgoto produzido nas moradias, estabelecimentos comerciais e industriais é despejada sem tratamento nos rios. Olha aqui, tá vendo? São despejados. Contribuindo para a contaminação da água, sendo um dos principais responsáveis pela poluição das águas na cidade. Então, quais são os princípios? O que é o principal responsável pela poluição da água, gente? É o quê? A contaminação por parte do esgoto, não é isso? Que as pessoas, as moradias, os estabelecimentos comerciais e indústrias despejam tudo ali sem tratamento. Então, aí vai para os rios contribuindo para a contaminação das águas. Vamos lá. Presta atenção, Heitor. Por ter um grande volume de pessoas, a qualidade de lixo gerada nas cidades, ou seja, as cidades têm bastante pessoas, então é gerado bastante lixo. É muito alto, não é isso? Então, infelizmente, a maior parte do lixo é coletada e depositada nos lixões a céu aberto. Aí vem os caminhões de lixo, pega os lixos, mas não tem ainda um local correto, e o que faz é depositado nos lixões a céu aberto. É essa imagem aqui que a professora colocou aqui para vocês verem. Está vendo? Essa forma de deposição do lixo pode contaminar o solo. Lembra que nós falamos lá do campo? Então, aqui, esse lixo, os nutrientes todos ruins, eles vão entrando no solo. Aí eles vão atraindo insetos e outros animais que causam doenças. Então, não sei se... Aqui, as pessoas estão no lixão, catando ainda alguma coisa para ver se tem para boa para eles poderem comer. Mal eles sabem que fica urubu, fica tudo nesses lixões. Além dos lixões, muitas vezes o lixo é descartado nas ruas e avenidas das cidades, podendo entupir bueiros e provocar alagamentos ou é jogado nos rios, poluindo suas águas. Lembra que nós já falamos sobre isso? Que muita gente joga lixo na rua. Aí, o que acontece? Quando chove, entope os bueiros e tem aqueles alagamentos todos. Quando não, vai para o lixão, provocando também problemas no solo, atraindo insetos, doenças, não é isso? Tudo passando sendo transmitido. Porque se vem uma mosca, por exemplo, aqui e ela posa na gente, ela pode também trazer, contaminar a gente de alguma coisa. Mas vamos lá. Há pouca área verde nas cidades. Lógico. Por quê? Porque houve desmatamento para ter o quê? As casas, os trédios, para ser construído uma cidade. Então, o depósito indevido do lixo nas ruas são os principais fatores para o agravamento das enchentes na cidade. É o que vocês já falamos várias vezes. Quando descartados de modo inadequado, ou seja, errado, determinados tipos de resíduo que vêm de estabelecimentos comerciais e indústrias se infiltram no solo e podem contaminá-lo, poluindo o meio ambiente e até mesmo a água que consumimos no dia a dia. Então, por isso, temos que ter muito cuidado ao descartar, ao saber colocar o lixo corretamente. Mas não é só a gente. São os estabelecimentos comerciais que fazem as erradas indústrias e aí vão resíduos que infiltram dentro do solo, que ali vão para os rios e que aí vai poluindo o meio ambiente. A natureza é uma das principais vítimas do descarte inadequado de resíduos. Rios, riachos, córregos, canais e lagoas e todos os seus ecossistemas sofrem com a poluição causada pelo acúmulo de descarte inadequado do lixo. Então, a natureza sofre isso. São os rios, os riachos, os córregos, tudo isso faz parte da natureza, não é isso? Então, ela sofre essa poluição causada por esse acúmulo e descarte errado que é jogado o lixo. Olha aqui o que acontece que a gente falou. Está vendo? Acontece as enchentes, enche os bueiros e dá os alagamentos. Não é isso que a gente está cansado de ver aí na televisão? Olha aí agora, voltando a falar da água que nós já falamos, mas só relembrando que a água é um elemento essencial para a sobrevivência de quem? Dos animais, dos vegetais, na terra. Não é isso? Além de fazer parte de inúmeras atividades dos seres humanos, faz parte das nossas atividades. A gente precisa da água. Lembra da nossa aula de água? Estamos tão habituados à presença da água que só damos conta da sua importância quando ela nos falta. E por isso, devemos evitar o desperdício de água. Foi o que foi conversado na aula passada. Nós só vamos sentir falta, dar conta de como a água é importante quando a gente fica sem ela. Aí a gente fala, nossa, não tenho água para tomar banho, não tenho água para cozinhar, não tenho água para lavar as mãos. Aí, por isso, devemos evitar o desperdício da água. Olha aí, ela é utilizada na agricultura, voltando a falar da água, nas indústrias, para o consumo de diversas outras atividades do nosso dia a dia, conforme já falamos. Infelizmente, a poluição da água está crescendo e, por isso, preservar os recursos de água e usá-la de forma sustentável e consciente deve ser a grande preocupação de uma sociedade responsável. Se nós formos responsável, nós vamos saber utilizar a água certinha como tem que ser usada. Não é isso? Isso aqui vocês já viram também as maneiras de evitar o impacto ambiental, tanto no campo quanto na cidade. Mas como nós estamos falando da cidade, é o que? Economizar água, separar os lixos orgânicos e recicláveis, não é isso? Diminuir o uso de automóveis nas ruas, porque provoca muita poluição, aquela fumaça toda dos carros. Utilizar produtos ecológicos e biodegradáveis, não jogar lixo nas ruas para evitar as enchentes, para evitar que entupam os bueiros. Então, pessoal, a conscientização das gerações futuras, quem são as gerações futuras? São vocês. Vocês. Vocês são as gerações futuras para o amanhã. sobre a preservação ambiental, é uma das principais medidas que vocês têm que preservar o meio ambiente e diminuir o impacto ambiental. Então, as gerações futuras são vocês. Então, vocês têm que cuidar. Aí, se você ver uma pessoa fazendo coisa errada, você vai lá e fala. Oh, fecha a torneira. Por quê? Porque a água pode acabar. Então, nós vamos... A gente sente falta da água quando a água acaba. Então, a gente tem que saber economizar. Combinado? Então, as maneiras de evitar o impacto ambiental na cidade foi mais ou menos isso. E vocês já estão mais cientes sobre isso, que nós já falamos tanto da cidade quanto no campo. falamos também história sobre esse assunto que sempre gera os dois. Eu agora vou perguntar ao Brian se o Brian tem alguma dúvida sobre essa aula, dos nossos problemas ambientais na cidade, das fumaças, das indústrias, dos carros, dos lixões. Tem, amor? E aí, professora? Fala. É que porque, se a gente não poluísse, só construísse as nossas coisas que a gente precisava, e não mais nada, a gente ia poder ter o nosso mundo limpinho. Com certeza, meu amor. Então, é o que a professora falou. As gerações futuras são vocês. Então, a gente depende de vocês. Porque o amanhã, quando vocês estiverem grandes e tiver o filho de vocês, é a mesma coisa. Eles não vão passar, às vezes, pelo que a gente está passando. Entendeu, amor? Manuela, dúvida? Tem alguma coisa a falar sobre isso? Não, professora. Eu esqueci de abaixar a mãozinha. Mas você entendeu os problemas ambientais na cidade, os impactos, tudo que pode acontecer? Sim. Ok. Joana? Dúvida, Joana? Eu queria... Eu não tenho dúvida, não, mas eu queria falar uma coisa. Fala. Então, se no lixão atrair bichos que dão doenças, o Covid pode ter vindo disso? A professora não vai saber... Da onde que veio o Covid? O Covid é um vírus, né? Que aí a gente não sabe. O Covid é uma doença. É uma doença. Por isso, nós temos que cuidar, temos que ter a higiene. A gente não sabe se veio de algum vírus ali que foi transmitido. Não é? É. Então, tá. Só um minutinho, Brian. Fala, David. Só um minutinho, Samuel. Aqui, professora. Professora. Sabia que o Covid veio da China? É. O Covid veio da China, mas só que tá tendo uma variante. Então, nós não estamos sabendo da onde que está vindo. Então, é uma coisa muito, né? A gente não sabe informar. Professora. Oi. Eu tenho duas perguntas agora. Só Deus que sabe informar nós. E a segunda, vamos cantar parabéns para o B? Vamos. Daqui a pouquinho. Deixa eu tirar dúvida dos colegas. Quando já estiver terminando, a gente canta. Fala, Heitor. Eu tenho uma teoria sobre como surgiu a Covid. A culpa é dos morcegos. É dos morcegos? Uhum. Lembra que eles queriam um morcego na China? Isso foi dito, né, Heitor? A gente não tem uma... A gente não tem uma certeza sobre isso, né? Mas você tem alguma dúvida sobre a nossa aula? Sobre os nossos problemas ambientais na cidade? Sobre os lixos? Sobre toda essa poluição? Você tem dúvida? Quando eu vi uma pessoa jogar no lixo na água, eu falei, bota no lixo. Bota no lixo. Isso mesmo. Parabéns. Samuel Eduardo. Espera aí, Braille. Professora. Oi. O Covid surgiu há muito tempo antes de nós pegar agora. É, né? Já tinha muito tempo. Pois é. Ai, vamos pedir a papai do céu pra iluminar, né? Pra acabar logo isso, né? Sim. Fala, Daniel Gomes. Espera aí, viu, Brian? Daniel Gomes. Tem duas coisas que eu falo. Fala. A gente tem que ficar com água, senão a gente não vai poder tomar banho, não vai poder beber água, a gente vai morrer. Pois é. Então, a gente tem que evitar o desperdício, não é verdade? Pra não ter esse impacto na nossa cidade nem no campo. O nome do meu canal é... É. O nome do meu canal é... Depois você fala, meu amor. Depois você fala. Isso aí do seu canal você fala depois. Só um minutinho. Cauane. Ô, professora. Oi, amor. Aqui. Eu tenho três perguntas pra falar. Pode. A primeira, que eu aguento ficar sem, tomar banho e sem fazer outras coisas. Mas sem beber água eu não aguento. Pois é. Então, você não consegue viver sem a água. Ninguém consegue. Qual é a segunda? A segunda, que é o chinês que fica comendo rápido, cobra, barata, cego. Ah. E a terceira? A terceira, que eu quero falar um negócio com a Alice. Só um minutinho, minha princesa. Daqui a pouco. Pera aí. Fala... Fala, é... Brian. Professora. Oi. Eu tenho duas coisas pra falar. Fala rapidinho, meu príncipe. É... Se a gente não tivesse água, o que nós íamos fazer? Morreríamos, né? Porque o planeta não conseguiria viver sem a água, não? Eu sei. Nem sei o sol, que é o... Pois é. Tá bom? Vamos ver. Pode tomar um pará. Samuel, Eduardo. Fala, meu bem. Tô indo, hein, David? Fala, Samuel. Agora, ninguém consegue viver sem a água um dia? Porque o chão é feito de água, o sofá é feito de água. Não. O chão não é feito de água, nem... O sofá é feito de água? Hein, Samuel? Não, não, meu lindo. Ah, Samuel. Vou te pegar essas bochechas. Eu vou apertar você, Samuel. Ah, Samuel. Fala, David. Professor. Oi? Eu aguento só ficar só um dia sem tomar banho. Mas sem tomar banho. Mas você precisa comer, você precisa escovar os dentes, precisa lavar as mãos. Você não pode pegar sem beber água por causa que... Tipo, você tá comendo uma comida, dá sede, você não tem refri, nem suco, nem nada? Você precisa da água. Pois é. Então, precisamos o quê? Você tá comendo um pão puro. Pode instalar o pão da sua garganta, você precisa da água. Isso mesmo. Então, nós precisamos evitar o desperdício para que não falte. Não é isso? Alice, fala, Alice. Fala mais alto um pouquinho. O dia que eu vi um vídeo de tal que dá pra você foi assim. Quando você passa três dias sem tomar banho, você fica normal. Quando já é cinco, você sente sua pele seca e seu cabelo seco. Quando você passa 30 dias sem tomar banho, você não sente sua perna, seu braço, seu corpo, você não sente nada na sua pele. Pois é. A gente tem que saber economizar muito, né, gente? O impacto ambiental na cidade, no campo, depende muito da gente. A gente tem que saber cuidar do nosso planeta, da nossa natureza. Tá bom? Mais alguém? Manu, você quer falar? Não. Professor, eu consegui passar um dia sem beber água. Aham. Um. Um dia. Aí. Mas não pode, você sabe, né? Porque a gente precisa, né? O corpo da gente precisa da água. E depois que a gente acaba de cantar parabéns pro Bernardo, você escolhe a cor? Sim. Nós vamos cantar parabéns agora pra ele. Eu vou desativar o som aqui, então vocês podem aí ativar o de vocês pra que a gente possa... Bernardo, cadê ele? Parabéns pra ele. Era ele. Ah, ele tá aqui, gente. Calma. Ainda eu não contei um, dois, três. Quando eu contar um, dois, três, aí a gente começa a cantar parabéns pra ele. Vamos lá, viu, B? Um. Dois. Três. Todo mundo. Parabéns pra vocês. Vai dar dóe, B? Essa barra. Muitas felicidades. Viva, Bernardo. Éliga, é gehabt. É big, é big, é big. É hora. É hora. Maréola. É hora. Vai. Tú. Bernardo, 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 parabéns Bernardo, Deus abençoe você, que Deus te ilumine, que Deus te proteja Bernardo, que você seja esse menino muito lindo do jeito que você é, tá bom meu amor? A professora vai mandar aqui, ó, um monte de coração pra você, todo mundo mandando coração, todo mundo mandando palmas pra você, tá bom lindo? Que Deus abençoe você. Agora, Manu, você vai falar pra mim rapidinho que nossa aula tá terminando. Olha, tem azul escuro, azul claro, verde claro, azul escuro, ó, verde escuro, laranja, amarelo, cor de pele, vermelho, marrom, preto e essa cor aqui. Então você põe o azul, põe o verde, amarelo, vermelho, fica todo colorido e fica lindo. Olha aí duas cores de lápis. Azul e verde. Azul e verde? Isso. Claro? Escuro. Escuro? É, tá bom? Agora a canetinha tem azul escuro, azul claro, verde claro. Ah, então faz isso, lápis de cor você usa claro e a canetinha escura. Tá. Tá bom? Mais alguém quer falar? David? Eu queria desejar um feliz aniversário pro Bernard, muitos anos de vida pra ele. Aí, Bernardo, viu Bernardo, o colega falando com você? Você gostou, Bernardo? Não, professora. Só um minutinho. Você gostou, Bernardo? Gostei. Todo mundo cantou parabéns. David mandou agora outros parabéns pra você. Tá bom? Tá bom. Mais alguém? Oi, David. Eu não quero falar mais, não, professora. Não? Tá bom. Heitor, você quer falar? Bernardo, que Deus te abençoe. Feliz aniversário. Ó, Bê. Tá chique, hein, Bê? Mais alguém? Joana? Aqui, olha só. O símbolozinho de festinha pro Bernardo. Aí, Bernardo, o símbolozinho de festa pra você. É mesmo aí, ó. A professora colocou também. A do Bernardo. Muito bem. Só que é online. Parabéns, Bernardo. Cadê o David Lucas de Souza? Você tá com alguma dúvida, meu amor? Sobre a nossa aula. David Lucas, teve dúvida? Não. Teve David Lucas também? Não. Não? David Lucas de Souza, você teve dúvida, meu bem? Não. Você entendeu direitinho sobre os impactos ambientais da cidade, do campo, tudo, amor? Então, tá bom. Pessoal, mais alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? A professora já vai encerrar nossa aula. Fala, Fala, David. Sem falta de educação? Mas quantos anos o Bernardo tá fazendo? Bernardo, seus colegas querem saber quantos anos você tá fazendo? Gente, esses dias é o dia sete. Agora, amanhã, sabe quantos anos eu vou ter? Oito. Aí, amanhã ele vai fazer oito anos. Parabéns, Bernardo. Eu vou descobrir um presente. Aí, depois você vai contar pra gente, tá bom? Qual foi o seu presente? Fala, Alice. Desde o começo da aula, a Cauane tava querendo falar alguma coisa. Cadê a Cauane? Fala, Cauane. Obrigada, Alice. Oi, Cauane. Eu quero falar um negócio com a Alice. Ah, fala aí rapidinho pra ela. Ô, Alice. Você assistiu a Caminho da Lua? Mas ela disse que assistiu. Ah, tá. Tá bom? Então tá, gente. Vamos ficando por aqui hoje. Quero falar com vocês um bom final de semana pra todos. Amém, Deus. Deus abençoe a todos vocês o final de semana e segunda-feira estaremos de volta. Tá bom? Fiquem com Deus. Nossa Senhora proteja a todos. Bernardo, mais um beijo pra você e um feliz aniversário. Tá bom? Tchau, pessoal. Tchau. Agora vocês não tem mais aula não, tá? Agora já acabou. É festa. É festa, né, amor? Tchau, Liz. Até segunda. Atenção. Pessoal, atenção ao fazer as provas, tá bom? Sim, eu vou agradecer tudo direitinho que tá pedindo. Ok. Beijo. Tirar 10 em todas. Ok. Tchau, amores. Vocês são joia. Tchau. Tchau.